Barcelona é uma referência mundial no mundo da arquitetura e do turismo. Entretanto, é uma cidade moderna, onde se concentram empresas que apostam na inovação e no desenvolvimento de novos produtos de alto valor agregado. Cirprotec é uma destas empresas. O motivo principal da criação da Cirprotec foi o de proteger as pessoas, edifícios e equipamentos dos efeitos de sobretensões e dos raios. Em um mundo no qual a tecnologia é inquestionável e imprescindível, uma boa proteção permite maior competitividade empresarial e permite desfrutar de maior conforto a nível doméstico. A Cirprotec é uma empresa altamente especializada, pioneira no desenvolvimento e fabricação de dispositivos eficazes de proteção elétrica. Oferece assessoramento e soluções adaptadas às necessidades de cada setor. Cirprotec, maior fabricante espanhol de protetores contra sobretensões, compete a nível internacional com grandes multinacionais. É uma empresa que aposta na inovação e que dedica grandes esforços na fabricação de novos produtos de alta qualidade. Em 2006, iniciou a implantação de um dos mais importantes laboratórios a nível mundial na tecnologia de geração de sobretensões. Este equipamento de última geração permite investigar e testar os parâmetros que caracterizam os dispositivos destinados à proteção contra sobretensões, assim como a geração de raios em tempo real. Estes ensaios permitem garantir a confiabilidade e eficácia dos equipamentos de proteção e facilitam o desenvolvimento de novos produtos. Em função deste esforço constante em inovar, a Cirprotec conseguiu se consolidar com firmeza no mercado mundial de equipamentos elétricos. Seu compromisso vai além das atividades da empresa. A Cirprotec está presente nos mais distintos comitês normativos espanhóis e internacionais referentes à proteção contra sobretensões, com o objetivo de impulsionar e normatizar o setor. A Cirprotec dispõe de uma extensa rede de distribuição e está presente em mais de 40 países. Dispõe de uma ampla linha de produtos que solucionam as necessidades específicas no campo das sobretensões e nos efeitos dos raios. Seu objetivo principal é o de oferecer uma solução completa aos seus clientes. Desta forma, seus produtos se complementam com a assessoria a projetos e formação de profissionais do setor. No campo da proteção interna contra sobretensões causadas por raios, comutações e oscilações de tensão da rede, a Cirprotec dispõe de dispositivos para proteger qualquer equipamento conectado aos diferentes tipos de rede. Seja ela elétrica, telefônica, informática, de comunicação ou radiofrequência. São dispositivos aplicáveis a instalações elétricas domésticas e industriais dos mais variados setores. Desde o automobilístico ao de telefonia celular, passando pelo de energia e de saneamento. Já na proteção externa, os equipamentos Cirprotec estão projetados para proteger com a maior eficiência as pessoas, edifícios e estruturas, utilizando técnicas avançadas para o controle de uma descarga direta de um raio. Todos os produtos Cirprotec atendem os requisitos de qualidade ISO 9001 e normativas internacionais como IEC, EN, NFC, VDE, UL e EEE, além de normas nacionais como UNE e CTE. A Cirprotec é certificada ISO 9001 pela ENAC e UKAS. Investindo em formação, a Cirprotec se compromete com o setor que atende. Seu maior interesse é que os profissionais disponham dos conhecimentos necessários para a correta especificação e implementação das instalações de proteção, sempre baseadas nas normativas vigentes. Confie na tecnologia e no serviço da Cirprotec. Esta assegurará a integridade das pessoas, garantirá o serviço ininterrupto em suas instalações e maximizará a vida útil de seus equipamentos.